Olá, bom dia. Força-tarefa do governo federal leva apoio aos municípios atingidos por fortes chuvas na Bahia. Nesse domingo, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as áreas afetadas no sul do estado, acompanhado de ministros. Esse é um dos destaques de hoje e veja ainda. Quatro cidades brasileiras já vão ter a internet 5G ainda este ano. O anúncio é do ministro das comunicações Fábio Faria. O Brasil em Dia desta segunda-feira está começando. Oito horas da manhã estamos ao vivo também pelas redes sociais. Uma força-tarefa do governo federal está levando socorro aos municípios da Bahia atingidos pelas fortes chuvas. Nesse domingo, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, sobrevoou as áreas afetadas. No sobrevoo que fez as cidades do sul da Bahia atingidas por fortes chuvas desde o fim de novembro, o presidente Jair Bolsonaro pôde ver mais de perto os estragos deixados pela força da água e as extensas áreas alagadas, que deixaram pontes submersas, estradas danificadas, casas inundadas, desalojados e desabrigados. Os ministros do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho, da Cidadania João Roma, da Saúde Marcelo Queiroga e do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno acompanharam o presidente. Jair Bolsonaro detalhou as medidas emergenciais para a região até o momento. A Caixa Federal, conforme já contactado com Pedro Guimarães, começar no máximo cinco dias, pagar a parcela de até R$ 6.200 do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço. No mais, estamos tendo apoio também da Polícia Rodoviária Federal, dos nossos ministérios, obviamente, Defesa Civil também. O governo federal determinou a liberação inicial de R$ 5,8 milhões para reparar danos e auxiliar a população de pelo menos seis cidades. O Ministério do Desenvolvimento Regional já analisa a liberação de recursos para mais municípios. Várias ações estão sendo implementadas por uma força-tarefa federal com a participação de ministérios, entre elas a distribuição de cestas básicas, água potável e medicamentos às vítimas das enchentes. Militares estão na região para atuarem no resgate de pessoas desabrigadas, transporte de materiais e na reabertura de estradas. Há uma série de providências sendo tomadas, tanto na questão da resposta imediata, que é a necessidade de curtíssimo prazo de alimentos, de cobertores, de medicamentos, aí cada um vai falar o que está fazendo aqui, como também de médio prazo, que é a questão da retomada de serviços essenciais que foram interrompidos e, posterior, reconstrução da infraestrutura dos municípios. Estamos não apenas transferindo recursos, mas mandando aqui mais de 30 mil cestas de alimentos que já estão sendo destinadas com apoio logístico do Exército Brasileiro, presidente, e também toda a parte de acolhimento, onde muitas prefeituras são mais de 60 centros de acolhimentos para que a população possa, assim, ser abrigada. E o presidente Jair Bolsonaro foi um dos chefes de Estado que participou da Cúpula pela Democracia, organizada pelo governo norte-americano. O evento virtual reuniu líderes mundiais, organizações civis e representantes do setor privado. Durante dois dias, representantes de mais de 100 países reafirmaram o compromisso com a democracia na Cúpula organizada pelos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro discursou sobre as medidas do governo na promoção dos direitos humanos e defendeu a liberdade de expressão. Estamos empenhados em assegurar as liberdades de pensamento, associação e expressão, inclusive na internet, algo essencial para o bom funcionamento de uma democracia saudável. No pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro também destacou as ações de combate à corrupção. Estamos construindo e fortalecendo mecanismos para prevenir, detectar e punir atos de fraude, corrupção e comportamento antiético. Quatro cidades brasileiras já vão ter a internet 5G ainda este ano. A confirmação foi feita pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Franca, em São Paulo, Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais, cidades que já terão a conexão 5G agora em dezembro de 2021. Mas a primeira delas será Natal, no Rio Grande do Norte. O anúncio foi feito em São Paulo, em evento da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. O Uberaba, Uberlândia e Franca, a Algar já vai colocar o 5G na faixa 2.3, agora, nesse mês de dezembro. Natal, a Brisanete já vai instalar. Natal vai ser a primeira cidade. Vai ser uma degustação de 5G, um 5G por Wi-Fi. O leilão do 5G arrecadou 47 bilhões de reais. Foi o maior do setor de telecomunicações na América Latina. Deste total, cerca de 42 bilhões são de investimentos para ampliar a infraestrutura da rede no país, inclusive para levar conectividade a mais de 35 mil escolas públicas que ainda não têm internet e melhorar a conexão naquelas que já possuem. A Anatel vai acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos compromissos das operadoras, inclusive a implantação nas escolas. Com seis meses depois, como é que estarão essas escolas conhecendo a realidade do serviço público brasileiro? Nós precisamos ter como valor principal, após levar essa conectividade, nós precisamos ter mecanismos, meios de fiscalização dessa conectividade. Além de conectar 100% das escolas, o 5G também chegará a 36 mil quilômetros de rodovias e a todas as 5.570 cidades brasileiras. Segundo o cronograma do leilão, a nova tecnologia estará disponível nas 27 capitais brasileiras até julho de 2022. Em seguida, os municípios com mais de 500 mil habitantes serão atendidos até o início de 2023 e, de forma escalonada, a cobertura se estenderá às demais cidades. Acredito que nós teremos o 5G coberto aí em várias cidades muito mais rápido do que a gente imaginava. Isso abriu os olhos do mundo. Depois do 5G, a gente vai poder buscar empresas, buscar indústrias, conversar com players internacionais para que a gente possa trazê-los para o nosso país. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia apresentou aos visitantes as inovações que vão transformar a nossa vida e também valorizou a história, que nos ajudou a chegar até aqui. Na reportagem de Luciana Colares de Holanda, um pouco de como foi o evento. Foram sete dias dedicados a temas e atividades de ciência e tecnologia. Criatividade, inovação, uma infinidade de descobertas para todas as idades. Achei tudo muito interessante, a tecnologia, coisas novas, sabe, para se aprender. Muitas curiosidades que eu ainda tenho, que eu ainda vou descobrir, valeu muito a pena. É uma experiência muito nova, por conta que muita tecnologia e muitas coisas que eu nunca vi. Já são 18 edições da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como proposta mostrar a importância dessas áreas na vida da população e para o desenvolvimento do país. E olha só a empresa Brasil de Comunicação aqui. A gente trouxe uma reprodução do estúdio do programa A Voz do Brasil para a interação com o público. Porque, afinal de contas, esse é um mundo que também desperta a curiosidade de muita gente. Além disso, foi possível conferir um museu da TV e do rádio, com peças de acervo que remetem à história da comunicação pública no país. Tem muita coisa interessante. Quando você busca fundo, você vê uma área muito legal. E o destaque desse ano ficou com a tecnologia 5G, que está em fase de implantação no Brasil. Quem visitou o evento teve demonstrações de projeto piloto da conectividade da quinta geração. Ela traz inúmeras benfeitorias à população em geral, desde uma internet mais rápida e melhor integração do campo à cidade, à geração de empregos e crescimento sustentável. É importante que os jovens, os estudantes que estão participando desse evento, eles percebam que eles vão ter que se aprimorar mais, estudar mais. Tem um novo mercado que eles podem descobrir, que eles podem se perceber aptidão, afinidade, porque vão vir novos mercados, novas profissões e já vão surgir. Eliette trouxe os filhos e dois amiguinhos e conta que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia já faz parte do calendário da família. Todo ano, quando tem, a gente traz as crianças para estar vendo as inovações, as tecnologias. Isso é muito importante. O sonho de cruzar os céus, servindo a Força Aérea Brasileira, se realizou para 170 jovens. O presidente Jair Bolsonaro participou da formatura dos aspirantes ao oficial na Academia da FAB, em Perassununga, interior de São Paulo. São 170 novos formandos, que a partir de agora são aspirantes a oficiais, que concluíram os cursos de formação da Academia da Força Aérea. A cerimônia na AFA, conhecida como Ninho das Águias e localizada no interior de São Paulo, contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Orgulhem-se de pertencer a uma das instituições nacionais, com maior credibilidade junto à população brasileira. O país deposita nos militares a confiança em um trabalho profissional e patriótico. E nenhum obstáculo deve desviar o Brasil do rumo do progresso, do fortalecimento da democracia e da liberdade, que externam a vontade do nosso povo, o povo brasileiro, nosso verdadeiro soberano. A Academia da Força Aérea de Perassununga é o maior complexo de ensino da aviação militar do país. Os cursos duram quatro anos e são três as áreas de formação. Os aviadores se formam em ciências aeronáuticas, os cadetes da infantaria em ciências militares e os intendentes em ciências da logística. Para fazer parte da Força Aérea Brasileira, é preciso se qualificar. A formação exige escola preparatória ou concurso público e é cumprida em uma das escolas da corporação. Depois da formação, os novos aspirantes já podem ajudar a cumprir as missões da FAB por todo o país. E diante de toda a nação representada pelo seu magno símbolo, o compromisso de dar continuidade à missão de manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. A cerimônia encerrou com um desfile militar e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. E 197 alunos se formaram guardas marinha na Escola Naval, no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro também esteve nessa cerimônia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou de barco à ilha de Villegagnon, no Rio de Janeiro, para participar da cerimônia de formatura dos alunos da Escola Naval. 197 aspirantes da Turma Capitão de Fragata, Luiz Barroso Pereira, foram declarados guardas marinha. Eles receberam a espada que simboliza o título de oficial. A turma contava com cinco mulheres e dois aspirantes estrangeiros, de Cabo Verde e do Senegal. O curso de formação teve a duração de quatro anos, com disciplinas acadêmicas e militares. A Escola Naval é a instituição de nível superior mais antiga do Brasil. Depois de terem sido declarados guardas marinhas, os alunos vão completar a formação profissional durante uma viagem, que terá a duração de um ano. A bordo do navio Escola Brasil, eles vão colocar em prática no mar o que aprenderam em sala de aula. Durante o discurso, o presidente da República falou sobre a importância do curso de formação na Escola Naval e da missão dos novos guardas marinha. Chegou o grande dia para vocês, como foi o de muitos de nós que estamos aqui presentes, o nosso no passado. Esperança, sonhos, realizações, tudo é possível. A certeza da nossa parte, da boa formação de vocês, o destino do nosso Brasil. Mais do que preparados para nos defender nos mares, vocês levam sangue nosso para todo o Brasil. Nós temos a certeza que cada um cumprirá com o seu dever. É isso, a gente fica por aqui. Um excelente início de semana para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho